Já viu aquela Kombi velha que, porra, o motor desiste na ladeira? Tá subindo o Morro do 21 em São João. O amigo, o coração do pobre, para. Um olha pro outro e não dá a lei, meu senhor. Aí tu escuta a Kombi de ré descendo, passando no asfalto. Do nada o motorista liga de novo. É mole, ele ligou o tubo. A Kombi vai subindo o Morro, todo mundo tremendo, meu Deus. A Kombi vai esquentando. Um passageiro grita, ai, pelo amor de Deus. Parece que é o Elon Musk te levando pra Marte. Um já grita, me dá um capacete. A outra, vai descabelar meu cabelo. A preocupação do pobre, eu te morrer. E não pisa no meu peixe!